A gente fala com o Leoninos. Beijo, mamãe. Tá lá, beijo da mamãe. Eu posto fotinha dela na internet, o pessoal fala, ah, Leonina. Leonina, é, Leonina. Olha só, Leão. Leão, muito bom, Leão, também a semana dos Leoninos e Leoninas está ótima, tá? E aqui tem algumas coisas que é interessante o Leonino e a Leonina ficarem sabendo do direcionamento do tarô psicotrônico, segundo os mentores. Uma delas é quem está querendo casar, a probabilidade é bem grande. Então, de repente, você está num relacionamento, aquela coisa da enrolação, né? Você fala, ah, minha noiva está me enrolando. A tendência é realmente isso se solucionar, haver uma resolução, tá bom? Outra coisa que é interessante ressaltar aqui é se você não tem um relacionamento, também há uma grande possibilidade de você encontrar um que venha a ser um relacionamento próspero, duradouro e seguro. Isso é muito importante ressaltar para os Leoninos e Leoninas. Aí, ele entra numa outra conjunção com outra carta da outra ponta, que fala sobre o seguinte. Vamos supor que os Leoninos e Leoninas que estão nos assistindo estão querendo vender algum imóvel. A energia está favorável essa semana. Eu preciso vender, tá? Empacado, não vendo há muito tempo. A energia está favorável. Vá para cima, anuncie, mostre. Ah, eu quero comprar. Favorável também. Então, assim, muito favorável para a venda de imóvel, para a compra de imóvel, venda de qualquer tipo de bem que você precisa vender, para você, de repente, pegar esse dinheiro e investir numa outra situação, tá? Ou, de repente, até mesmo para você fazer viagens, eu ficar de boa, ficar tranquilo, ficar tranquila. A tendência da semana é bem positiva para você conquistar isso, tá? E eu estou falando de bens, podemos estar falando de alguma coisa relacionada à herança também. Não é uma coisa tão bonita de falar, herança, né? Porque, para ter uma herança, alguém tem que ir para o outro lado. Então, assim, mas pode haver alguma coisa do gênero, tá? Não necessariamente algo só para herança, né? Mas, de repente, alguma coisa que está retida e você precisaria ter isso, receber isso, né? Coisas retidas, né? Eu não sei exatamente como funciona isso na burocracia, mas... Na saúde, abertura de caminho, paz e tranquilidade para quem está buscando um restabelecimento. E no dinheiro, também. Eu já falei da venda, das coisas todas, né? Mas o emprego, estabilizando, você não tem um emprego, entra em um estável. E se você já está no seu emprego, de repente, sentiu que tinha alguma coisa errada, vai encontrar uma chave, vai encontrar uma força interna para você dançar conforme a música e fazer com que aquilo fique mais legal ainda. E é importante que isso aconteça para você agradecer e continuar mais legal ainda. Porque a tendência é ficar bom, tá? É só você dançar um pouquinho conforme a música, ok? Maravilha, então. Ótima semana para você do Signo de Leão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho